E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo de vídeo aqui em quatro partes e vamos começar falando da direita, porque temos boas notícias. Sim, ontem tivemos a definição das comissões e a direita ficou com a comissão mais importante da Câmara, a CCJ. Aí eu quero falar sobre isso, mais algumas coisinhas. Aquela falta de Bolsonaro com o Tarcísio não é aleatória, porque segundo o próprio Bolsonaro, as conversas para o Tarcísio sair do Republicanos e ir para o PL estão 90% encaminhadas. E a turma do Republicanos, que está cada vez mais no colo do Lula, ameaça retalhar o Tarcísio. Vamos falar sobre isso, para depois entrarmos no tema que sacudiu o Brasil nas últimas horas, nos últimos dois dias, na verdade. E eu estava observando, estava comentando outras coisas e eu quero comentar hoje e por um caminho que eu acho que algumas pessoas não seguiram. Sabe aquela história da regulamentação, dos aplicativos de entrega? É uma coisa que está me chamando a atenção. E se toda essa movimentação do Lula, no final do dia, não for para ajudar a empresa contra o trabalhador? Será que é muita maluquice? Conhecendo o Dilma? Vamos dar uma olhadinha nas coisas, né? Enfim, tem mais outras coisas para falar ainda no âmbito daí, questão empresarial, o que está acontecendo no Brasil, para depois entrarmos naqueles assuntos que nos fazem ver porque o Brasil não avança, segue acorrentado. E hoje, inclusive, posso até falar para vocês que nas últimas horas eu finalmente entendi o que Renato Russo estava tentando cantar naquela música Índios, da turma da Legião Urbana. Realmente, o Brasil não é para amadores nem para oficionais. Tem até algumas notícias que mostram que a turminha globalista está fazendo lá fora, que está numa direção, já está pulando do barco, está afundando. Enquanto isso, o Dilma está abraçado nessa agenda SG. E no final, tem mais algumas notícias variadas do Brasil do Dilma, o Brasil que está dando errado. E vamos começar depois dessa longuíssima introdução. A introdução está ficando um pouco longa. Agora, no máximo, tinha um minuto e quarenta, um minuto e cinquenta. Mas, enfim. No dia de ontem, Jair Messias Bolsonaro foi para uma cidade que o nome é até engraçado, né? Não me toque. De onde você é? Não me toque. Não, cara, se eu estou te perguntando de onde você é, não me toque. Não, estou perguntando de onde você veio. Então, o nome da minha cidade é não me toque. Era meio sem graça, né? Mas não podia deixar de fazer. Aqui é a imagem do aeroporto. Bolsonaro indo para não me toque. Isso aqui é em passo fundo. Lá em não me toque, teve lá uma feira do agro. Está meio cheio, né? Evento público aberto. Opositores de Bolsonaro poderiam ter ido e... Você vê, né? Que a maior parte das pessoas segue apoiando o cara. A campanha de difamação contra ele por parte do consórcio não tem ido para a frente. E aí, vejam só. Na manhã de ontem, Paulo Capelli foi quem começou a trazer, né? O bastidor. Tarcísio deve mudar de partido após conversa com Bolsonaro. Veja a sigla. Aí já botou o clickbaitzinho na manchete. Eita, qual sigla? Ele apoiou ter colocado ali, né? Vai para o PL. Já estava bem óbvio, mas tem que deixar o povo curioso. Enfim, o Capelli conta que Tarcísio está inclinado a trocar de partido após conversas reservadas que teve com Bolsonaro. Os diálogos sobre o cenário político permearam a hospedagem do ex-presidente no place dos Bandeirantes, sede do governo atual, antes da manifestação na Avenida Paulista. Eu não botei mais nada. Aí que tem na outra. Tá, deixa eu mostrar logo aqui a de Bolsonaro, né? Bolsonaro disse que a ideia de Tarcísio para o PL está 90% fechada. Bolsonaro também confirmou que tem conversado pessoalmente com o Tarcísio sobre o tema, como antecipou mais cedo o colunista Paulo Capelli. Aspas para o Bolsonaro. É lógico que veio conversando com ele há algum tempo. Ele está bastante simpático. Isso pode acontecer em poucas semanas. Não está 100%, está 90%, mas está indo muito bem. Disse o ex-presidente à coluna. E a gente falar sobre a reação aí do Republicanos em relação à possível saída do Tarcísio, teve outra nota depois, que saiu na Globo, mas eu fiquei meio assim, falando que Bolsonaro já tem um novo alvo após o Tarcísio. E seria trazer a Damares, tirar ela do Republicanos, também levar a Damares para o PL. Bolsonaro vem fortalecendo aí bastante o partido, né? Tentando agregar pessoas. E, de coração, né? Tentando falar de uma forma meio imparcial, acho meio difícil, mas eu achei bem interessante. São notícias que contrastam um pouco com os movimentos que Bolsonaro fez, né? Talvez deixou de fazer enquanto estava como presidente, o que também dá para entender, né? Estava ocupado. Estava ocupado, né? Igual o Lula, desocupado, ficar passando por um lado e para o outro. Eu vejo de verdade, né? Acho que nunca é tarde para amadurecer. Bolsonaro não é nenhuma criança. Ele é muito mais velho que eu. Não sei se tinha idade para ser meu avô. Mas, poxa, eu fico feliz de coração, vendo que Bolsonaro está aí, sabe? Aos trancos e barrancos, com tudo que está acontecendo, todas as confusões, tudo que está sendo divulgado, a imprensa, CQ, golpe, reunião, minuta. E no meio disso, o cara está aí, ó, trabalhando. Aí vai num lugar, vai em outro. Começa a discutir sobre eleição municipal. A gente não pode deixar esse assunto de lado. Bolsonaro está ali, ó. Esse aqui, aquilo outro, etc. Ó, diretório ali, diretório acolá. Cidades com 200 mil habitantes. Temos que ter um cara nosso. Realmente, vamos trabalhar para ter, pelo menos, o mais alinhado possível. Está tentando fazer, pô, nomes de peso. Tassísio é um nome de peso? Meu Deus do céu. É o governador do Estado de São Paulo. É o segundo maior PIB do Brasil. Só fica atrás do PIB do Brasil. Isso é importantíssimo. Você não pode ir lavar as mãos? Não, quer saber disso, não. Fica aí, Tassísio, não é publicano. Não vai mudar muita coisa. Não, vem, vem o partido. Vamos fortalecer aqui o partido, né? Acho interessante as movimentações de Bolsonaro. Ainda mais que você vê o caiado. Até o caiado foi se engraçar para ver se conseguiu um espacinho no pé. E o Bolsonaro que fechou a porta no irmão e falou, ó, não, você não. Você aprontou no passado. Estamos de mal por hora. No mínimo, teria que namorar muito para poder voltar alguma coisa. Fiquei feliz. Fiquei feliz de coração com essas notícias. Mas continuando aqui, partida de Tassísio, ameaça a reação após namoro com pele de Bolsonaro. Após não revelar as tratativas para a filiação de Tassísio ao PL, o Republicanos, o atual partido do governo de São Paulo, passou a ensaiar uma reação. Na cúpula do Republicanos, um aspecto foi lembrado. O quê? Em 2022, a legenda destinou cerca de 14 milhões para a campanha de Tassísio ao Palácio dos Bandeirantes. Tá. E? E daí? A saída, seu argumento contundente, portanto, não seria bem digerida, segundo o dirigente da sigla. A expectativa é que oito, os oito deputados do Republicanos, na LESP, passem a adotar uma postura de independência em vez de apoio irrestrito. Uma aliança eleitoral em 2026 também ficaria mais distante. Ao pletear a permanência do governador nos Republicanos, integrantes do partido sustentam que, no PL, Tassísio iria para o olho do furacão, que envolve Bolsonaro e as investigações que ocorrem no âmbito do Supremo, e que, na nova sigla, Tassísio teria mais dificuldade de expandir o seu eleitorado. Beleza. Agora, veja como são as coisas, né? É uma notícia que deveria incomodar as pessoas. Gente, eu acho que qualquer deputado deveria ser independente. Eu acho que qualquer deputado ele deveria agir em prol do Brasil. Em prol do Brasil. Independente. Esse papil de ser independente no final do dia, no Brasil, só significa o seguinte. Ele vai criar dificuldade para vender facilidade. Faz biquinho, faz birrinha, cruza os braços, mesmo quando o projeto é bom para a população do Estado de São Paulo, se não conseguir espaço, não conseguir isso, não conseguir aquilo outro, porque não faz parte da base. O Tassísio não é mais do Republicanos. Então, assim, são pessoas que mostram, né, a sua pequenez moral. É o Partido Republicanos. É base do Lula. Ninguém pensa no país. Aí fica falando, não, uma aliança para 2026 ficaria mais distante com o Marcos Pereira sentado no colo do Lula. Tentando se cacifar para ser o sucessor do Lira com o apoio do Planalto. O que é? Aí, alguém espera que em 2026 o que? O Republicanos rompa com o PT e vire oposição? Você não precisa nem raciocinar muito para você ver os absurdos dessa nota. gente mesquinha pensando no fundo partidário. Vai. E aí? E a insatisfação do Tassísio? E as movimentações do Marcos Pereira? Que comanda a sigla, né? Com o punho de ferro. Todo o trabalho que o Marcos Pereira fez a favor do PL2630 e de outros projetos do interesse de Lula. A perseguição aí da turma do Republicanos contra o próprio Zucco que saiu do partido. O que fizeram durante a CPI do MST para tirar os deputados federais mais à direita e colocar a turma pró-Lula. Onde é que está essa insatisfação também? Então é aquela coisa, né? Vem a nós, vem a nós, vem a nós, ao vosso reino nada. E quando você reclama, eles ainda acham ruim. Esse é o Brasil. Não é independência. Não existe independência. Existe, né? Fazer birrinha para prejudicar os outros em prol de si mesmo, de um projeto de poder. O Republicanos está cada dia mais parecido com o PT. Devia até mudar o acordo do partido para vermelho. Aí, notícia boa, saindo essa notícia ruim. Pele de Bolsonaro ganha queda de braço e deve comandar a principal comissão da Câmara, que é a CCJ. Pele ganhou a queda de braço, deve comandar a CCJ. De acordo com líderes partidários ouvido pelo Estadão, o acordo feito em reunião do Artulira nesta terça, dia 5, representa um revés para o governo Lula. Óbvio que é, né? O Lula não queria isso de jeito nenhum. Mas o pior é o seguinte, é que eu acho que não precisa ter um acordo, porque o acordo selado em 2023 garantia que o PL ficaria com a CCJ neste ano de 2024. Então, não sei para que fazer o novo acordo, porque esse já era o acordo original. Enfim, a União Brasil levou a Comissão de Segurança Pública, mas ainda pode trocar o posto com o PL que excederia o Colegiado de Relações Exteriores. A União também ficou com o Desenvolvimento Econômico, Integração e Desenvolvimento Regional. O PL levou também os colegiados de Educação, Transporte e Previdência. Então, no total, CCJ, Relações Exteriores, Educação, Esporte e Previdência. Saiu uma nota na Globo que eu não trouxe aqui, falando que chamou atenção o União Brasil focado, empenhado em conquistar a Comissão de Segurança Pública. E qual é que a turma da Globo apontava? Falava o seguinte, olha, Ronaldo Caiado, ele vem tentando a todo custo, se cacifar para disputar 2026. E o Caiado, ele meio que não, ele abraçou essa gente de Segurança Pública, ele está batendo muito nessa tecla. Então, a turma está comentando que pode ser que tenha alguma relação com os interesses do Caiado e os interesses do partido em pegar essa comissão. O partido, inclusive, está passando algumas modificações internas, briga, chutaram o Bivá, eu achei muito bem empregado, o Bivá achou que podia aprontar, pegou o fundão, é carma, aprontou para sabotar Bolsonaro, os bolsonaristas, a direita, para ficar com o fundão para si do PSL, agora foi chutado do partido, perdeu tudo, bem empregado, mas muito bem empregado. Enfim, a observar como é que vai ser a postura do União Brasil a partir dessa mudança, porque se o Caiado realmente fosse candidato e até o Juscelino, que ainda desapareceu da imprensa, ele considerou a entrevista, deve ter umas duas, três semanas para a Globo, a gente não chegou a comentar em vídeo, mas está no Atlas, vai estar no Atlas, e aí o Juscelino fala assim, que por ele, o União Brasil está fechado com o Lula em 2016, mas o partido ainda precisa discutir, debater algumas coisas, ele até acha que o partido não deve andar de mãos dadas com o Lula, a observar como é que isso vai se dar, inclusive esse ano, ano de eleição. Aí, falando de eleição também, mas, é porque isso aqui não tinha como deixar de comentar, a gente, é sério, não é Brasil, é Estados Unidos, mas, tem impacto no Brasil, vai ter impacto no mundo inteiro, é a disputa do ano, Biden vs Trump, Reinaldo Azevedo disse que Trump elegível prova que protegemos democracia mais do que os Estados Unidos, glória a Deus, que bom, mas que glória, pelo menos uma coisa, o Brasil faz melhor que os americanos, é isso aí, quem ficou com inveja do Reinaldo Azevedo e não deixou barato, foi a gloriosa Miriam Leitão, democracia norte-americana mostra sinais de fraqueza ao não barrar o avanço de Trump, nesta superterça, quando vários Estados votam simultaneamente em postulantes à presidência, a vitória dele é certa nas primárias americanas, que tristeza hein Miriam, acho que está se doendo acho que está cada vez mais claro o Brasil hoje está dividido em dois grandes blocos não é nem mais esquerda e direita é perseguidores e vítimas perseguidores e vítimas inquisidores e alvos é isso tem uma turma que adora perseguir e tem uma turma que só quer ver o Brasil avançar e segue sendo perseguido por essa galera e aí da esteira aí da discussão americana para a gente começar a falar de Brasil de novo olha ele fala aí se não é o amigo Biden Lula sugere mandar o PL dos aplicativos para Joe Biden é possível fazer é mesmo o governo enviou o congresso para de lei para regulamentar atuação de motoristas de aplicativo no país aí está aí Lula e o amigo Biden Lula quer ajudar o amigo Biden e para falar sobre essa PL até tem coisa assim eu nem fico nervoso às vezes quando não dá tempo de comentar algo no dia ou no outro por exemplo ontem teve aquela aquele relatório que foi divulgado pela Transciccance eu achei aquilo era importantíssimo dá para resgatar um período histórico muito importante para entender o governo Bolsonaro entender algumas confusões internas que aconteceram tentar trazer reflexões para no futuro as mesmas coisas não se repetirem eu comentei estava tendo assunto teve a questão também da batata frita acho que hoje vai dar para a gente comentar a história da batata frita que eu acho que é interessante mas aí foi bom porque o tempo foi passando aí eu fui indo com calma vi alguns comentários na rede social que me fizeram pensar e aqui eu quero colocar na mesa isso para vocês refletirem junto comigo né partindo do pressuposto que a gente conhece o Lula tudo que o Lula faz é para prejudicar o povo e tudo que o Lula faz é para ajudar banqueiro e bilionário então eu fico olhando né pô tá então partindo do pressuposto que esse projeto deveria ajudar bilionário e prejudicar o povo vamos dar uma olhada entidades de motoristas criticam o projeto de Lula para trabalho em aplicativos a primeira nota chamou minha atenção peguei foi de uma lida e olha esse parágrafo em um comunicado conjunto a federação brasileira de motoristas de aplicativos e a associação dos motoristas de aplicativos de São Paulo criticaram a proposta não é a crítica do iFood não é a crítica do Uber vem cá quantos aplicativos tem no Brasil eu chutaria que não é só o iFood eu acho que deve ter outros bem como não só tem o Uber também você tem o 99 né mas beleza aí você vê não são as empresas que estão criticando a proposta são os próprios motoristas e por que eles estão criticando essas entidades afirmam que o pagamento por hora em lugar do pagamento por corrida irá reduzir a remuneração dos motoristas e também pleiteiam que o pagamento do INSS siga o modelo dos microempreendedores vendedores individuais o MEI o que diminuiria a burocracia e simplificaria a cobrança então eles estão reclamando pô vai reduzir o valor que a gente recebe aí isso ficou na minha cabeça e falou da questão aí do INSS né o governo quer morder o seu pedaço em relação a morder o seu pedaço tá ali ó regulamentar motorista de aplicativos dará 279 milhões mensais a previdência a estimativa foi apresentada por Luiz Marinho né que é o ministro do Lula petista aí o poder 360 também conversou com mais pessoas mais representantes aí dos motoristas e traz mais formações que corroboram essa história de receber menos só que traz uma explicação ainda mais detalhada tá ali ó Lula envia ao congresso novas regras para motorista de aplicativo aí você pega e vai lendo aí tem lá ó federação critica a proposta o presidente da associação de motoristas particulares autônomos do Rio de Janeiro e o diretor da Frembrap que é a federação dos motoristas por aplicativos o Denis Moura ele criticou a remuneração mínima e disse ao poder 360 que a proposta só serve pro governo arrecadar mais com a contribuição previdenciária até que é mais ou menos que o cara falou ali atrás não vai reduzir o salário o governo quer coletar quer morder o seu pedaço só que olha o que ele diz agora e as plataformas já pagam muito mal e o governo determina um ganho mínimo abaixo do que a gente já faz olha só olha o que ele tá falando hoje paga mal mas mesmo pagando mal a gente ganha um valor vamos botar assim 3 mil vamos chutar um valor a gente ganha 3 mil mesmo ganhando mal porque 3 mil é pouco pro Brasil e pro gasto que tem de manutenção etc só que o governo em vez de pegar os 3 mil tá falando que agora tem o mínimo que o mínimo é menor do que a gente ganha então peraí peraí gente olha só sabendo que normalmente tem que partir do pressuposto que o PT sempre trabalha contra o povo e pra ajudar bilionários como é que você cria uma lei que o mínimo é menor do que o pessoal já ganha por que as empresas ficariam contrárias a isso se o mínimo já é menor do que o que os motoristas ganham não é estranho isso não é estranho isso é tipo você é vamos pegar refrigerante tem a latinha 375 ml mais ou menos por aí 290 enfim e tem a garrafa de 2 litros também com padrão aí o governo vem e fala olha criamos uma lei a garrafa agora tem que ter no mínimo 200 ml aí a coca-cola olha pra pé e fala mas a garrafa já tem 2 litros não faz sentido isso né aí a gente continua falando o seguinte legalmente eles podem pagar menos se você já tá ganhando isso e o governo tá falando que o mínimo é esse então quer dizer que agora tem uma lei que permite que as empregas ainda paguem menos porque as empresas elas não tão pagando pouco elas estão pagando ela pode botar até um pouquinho a mais elas estão pagando a mais do que o governo tá ordenando pô mas você ganhava duas vezes você ganhava o dobro aí agora o Lula coloca uma lei que o pagamento mínimo é tão baixo que se a empresa pega esse mínimo coloca 20% em cima teu salário cai pra metade mas agora tá tudo legalizado legalizado graças ao Lula por exemplo vou fazer 40 reais em uma hora e eles não vão me dar outra corrida eles vão passar a corrida para outro e pagar o mínimo para todo mundo o governo está dando a outorga para eles pagarem o mínimo possível e eu vou te explicar isso com exemplo porque eu já fui motoboy sei como funciona pensa o seguinte a entrega normalmente como é que acontece as coisas você tem um celular você que nunca fez entrega e ele vai apitar aí você aceita ou não ele te fala onde é para tu ir tu vai pega a coisa a marca lá pegou o 21 vai entregar na casa do cara quando finaliza tu vai ver o que tu recebeu vamos supor vamos botar assim um preço fixo olha só o preço fixo cada entrega é 20 reais e o governo te diz olha o mínimo por hora é 40 aí o cara já sabe que é mais ou menos 40 às vezes o dia não está tão correria o dia está mais ou menos aí você é o trabalhador esperto que você sabe mais ou menos como são os trâmites você sabe quais são os restaurantes que são que naquele dia o povo meio que gosta gente motoboy vai aprendendo sempre a gente já foi motoboy por muito tempo e eu dava eu aprontava aí você faz a entrega aí você já vai eu fiz a entrega aqui nesse horário cara eu sei que nessa faixa de horário esse restaurante vem demais de 6 a 7 da noite é esse mas a partir das 7 o povo deixa de pedir nesse daqui porque sei lá às vezes uma comida que agrada sei lá crianças por criança dorme cedo não faz muito sentido só que a partir das 7 começa a chegar o pessoal chega o trabalho então esse daqui às 7 da noite começa a bombar eu vou dirigir pra lá aí o cara vai pra ficar perto pra quê? porque normalmente o pedido ele é associado pra em tese o motorista que tá mais perto porque o aplicativo também tem essa preocupação né? negócio rápido vamos só que o que o cara faz é 40 por hora é o mínimo se o cara pegou uma entrega o cara já fez uma entrega na hora e é 20 e ele só fizer uma e ele continuou logado não pegou nenhuma ordem a empresa vai ter que pagar o 40 então pro cara que só fez uma entrega é bom só que o cara que é um motoboy correria que tem uns trâmites que ele sabe que uma hora ele consegue meter 4 entregas e ele ia fazer 80 conto aí o que ele faz? ele pegou a primeira entrega fez pegou a segunda entrega fez e se meia hora aí sobrou meia hora sobrou meia hora pra trabalhar e ele já tá lá esperando a próxima entrega ele tá do lado do restaurante e não cai mais ordem no celular dele por quê? porque ele já bateu o mínimo aí o aplicativo percebeu que tem um cara que tá longe que é um funcionário preguiçoso que só fez uma entrega mas ele tá de boa ele só quer ganhar 40 aí ele fala não, mas peraí o cara tá lá de boa mas tá meio longe né, 15 minutos eu vou mandar a entrega pra ele pra esse cara fazer mais uma entrega porque ganhou 20 não virar 40 sem trabalhar você tá entendendo? ele tá longe ele fez a entrega ele fez a entrega e foi de boa de braços cruzados ele não tá com pressa ele só quer ganhar 40 agora o motoboy correria que tá ali do lado do restaurante não vai receber a ordem por quê? porque tem gente que só fez uma e vai tirar os 40 então manda a entrega pra ele vai distribuindo as entregas pra garantir assim o mínimo quando todo mundo que tiver logado tiver com a taxa mínima aí você pode botar ordem extra aí o cara faz duas três quatro entregas por hora né ele ultrapassa o mínimo é mais ou menos assim eu tô entendendo mas eu entendi mas perfeitamente eu falei cara eu já fiz já trabalhei com isso pra mais de ano pra mais de ano saber região que é mais bisco que não é como é que funciona usar GPS pra se teletransportar pra ficar perto do restaurante a ordem vir mais rápida pro teu celular usa também GPS pra sair da região né pra ordem também não bater no teu celular porque tu já alcançou o mínimo que tu queria entendo muito bem eu falei rapaz tá muito estranho esse projeto do Lula mas não foi nem por isso que eu fiquei com o pé atrás mas você vê ali né segundo o profissional assim que o texto começar a ser debatido a categoria vai se mobilizar para fazer com que o projeto seja rejeitado no congresso Moura afirma que a proposta tira a autonomia dos motoristas como a gente é autônomo se alguém dá o preço pela gente escolhe a taxa pela gente aí o que me fez começar a questionar mesmo foi esses dois tweets eu tô passando no twitter aí eu vi o Rafael Globes falando o seguinte o iFood vai negociar vai também junto ao governo meter uma barreira de entrada do tamanho do mundo e impossibilitar o surgimento de novas empresas no setor olha não é a cara do Lula criar um campeão nacional um monopólio é vou ajudar o pobre é tome monopólio tome banqueiro tome bilionário esse batman versus coringa que vimos hoje só engana bobo e ele coloca continua emocionados aí ele coloca ali a notícia do ano passado do conselhão do Lula número 103 Fabrício Bloise CEO do iFood tá no conselhão do Lula aí fica mais estranho ainda por quê? tem várias empresas de entrega no Brasil várias mas a empresa que tá no conselhão que foi atacada ministro do trabalho criticou iFood por que ele não criticou o Uber? por que ele não criticou a 99? tem a Rappi ainda no Brasil por que ele não criticou essa empresa também? modelo de negócio altamente explorador hum e o Lula também por que ele não criticou o Uber? ou qualquer outra empresa? por que falou nominalmente no iFood sabendo que o PT é o típico mágico ilusionista que faz a mágica numa mão chama a tua atenção enquanto tá fazendo a maldade com a outra aí vem o PT ele joga no colo do iFood aí porque pensa o seguinte se Lula apresenta uma lei que vai beneficiar o iFood e prejudicar o pobre o que a turma ia falar? lá vai o Lula lá vai o Lula ajudar os bilionários que ele adora só que se o Lula fala que a iFood é malvadona e o seu ministro também e aí passa uma lei que né melhora a vida do iFood as pessoas não vão nem perceber porque o que vai ficar gravado na história narrativa é o que? não o Lula combateu o iFood o Lula semorrou o Lula criticou o Lula o Lula é animal o Lula é animal deu um enquadro no iFood então você vende a história que a iFood é malvadona olha a iFood não quer que essa lei passe então a gente tem que aprovar a gente tem que aprovar porque a iFood não quer não estão prejudicando a iFood estão na realidade fechando o mercado a iFood não vê problema em cobrança de Lula pode ser bom para o trabalhador eu acho que pode pode ser uma lei que não foi feita para ajudar o iFood pode também mas eu também acho que pode conhecendo o Lula conhecendo o Lula conhecendo o PT a história dos campeões nacionais e tendo trabalhado como motoboy por um bom tempo nessas empresas de aplicativo eu não compro essa regulamentação por nada mas por nada eu acho que isso vai ser um manjado dos deuses para o iFood ao mesmo como o Rafael está falando o cara vai fechar o mercado você vai colocar tanta regra tanto compliance que o iFood vai ganhar mais dinheiro do que nunca o trabalhador vai ganhar pouco o governo vai morder o seu pedaço e nenhuma nova empresa vai conseguir entrar no mercado vamos observar como é que vai ser isso daí mas se lá na frente isso acontecesse você fala rapaz aquele maluco lá falou que talvez talvez muito talvez isso pudesse acontecer mas muito talvez não sabe não sabe não sabemos o que eu sei o que eu sei é isso daqui onde a esquerda vem um explorado a direita vem um empreendedor isso é isso é isso e a novidade e a novidade e a novidade no Brasil é que agora nós temos jovens de direita essa é a novidade pra mim que surgiu quer dizer você quando acabou a ditadura você não tinha nem partido de direita nenhum partido se dizia de direita tudo de centro de direita agora tem muitos jovens a maioria dos jovens que se dizem de direita a pesquisa Quest uma vez mostrou que o maior apoio a Bolsonaro vinha de jovens de 16 a 25 anos que são justamente essa geração que não tem a proteção Vargas e não sei se quer também acha que é isso tem que perguntar a eles eles não vêm ali quando você é jovem você não fica doente você não tem família você tem uma série de benefícios que você efetivamente não usa então é um mundo é um mundo diferente e isso já foi a gente conversa muito sobre essa pesquisa do PT quando o PT começa a perder votos na periferia de São Paulo vai tentar entender por que é porque são pessoas que são empreendedoras ou seja informais que ainda tem a diferença do informal para o empreendedor mas são informais barra empreendedores acham que o Estado atrapalha e que tudo que ela consegue é graças à família a Deus então é um mundo muito diferente é um desafio entender e você conseguir conciliar o poder de empreender que é muito importante o empreendedorismo é o que faz no futuro você ter patrões não é? toda empresa nasce de um fruto de um espírito empreendedor e ao mesmo tempo você ter também uma proteção ao trabalhador que seja economicamente viável para manter o Estado não é fácil ainda tem isso você vê que esse mercado de entrega tem muita gente o pessoal sempre dizia tem muito Uber que é bolsonarista e tal aí você vê que o Lula está indo exatamente para cima desse mercado estranho viu esse projeto de lei de ajudar o pobre está com cheiro que vai tornar bilionário ainda mais rico ah meu Deus ainda mais quando você vê isso daqui que é a tal preocupação do governo com geração de empregos que isso aquela conversa que ninguém inteligente acredita aí você vê aqui aqui a Virginia falará sobre senso da empregalidade entre pessoas da diversidade para mostrar o que vem acontecendo no Brasil uma das novidades é o censo feito em parceria com o Pacto Global da ONU que buscará detalhar dados como números de pessoas do segmento que empreendam no país barreiras encontradas para se inserir no mercado de trabalho e o exercício da atividade profissional relacionada a coisa aí o pessoal fala não a barreira é porque não gostam da gente são preconceituosos pronto aí já surge uma lei e se você não contratar não tiver cotas e rapaz tua empresa vai sofrer no governo do amor tua empresa vai sofrer queremos impulsionar conversas qualitativas sobre a produtividade inclusiva da diversidade então precisamos entender os dados atuais de empregabilidade e empreendedorismo da comunidade para conseguimos fazer análises e metas mais precisas os primeiros números do levantamento serão apresentados em evento da Pacto Global da ONU em Nova York a empregabilidade é no Brasil mas a gente vai falar em Nova York durante o jantar no Blue Note também será abordada a realização do evento Transformas que ocorrerá em maio no Ibirapuera promoverá prática de esporte para aqueles que tem corpos considerados não normativos como pessoas da maior diversidade gorda deficiente enfim aí você vê mais uma vez é tipo o que a gente comentou do Republicanos antigamente se falava em gerar emprego gerar emprego melhorar a vida do pobre para o pobre ter acesso sabe é poder sonhar o pobre não merece ganhar um salário mínimo a vida toda às vezes está até desempregado informal não cara é um caminho para ele crescer na vida sabe é dinheiro é dinheiro ter bens ter uma casa própria ter um carro nada uma moto que seja pelo menos sabe poder comer o que quer pelo menos isso não é pedir demais não é comer o que assim ah vou comer salmão todo dia não não precisa ser assim também eu garanto que por muito menos o pessoal ficaria muito feliz sabe então assim eu não acho que ninguém está tentando resolver nada ninguém está tentando resolver nada toda a turma de esquerda está tentando só causar mais confusão na sociedade aí vejam só vejam só está passando no Twitter eu vi a Tsuki ali compartilhando uma postagem do Alckmin aí eu falei pô que viagem é essa aí até o Tarcísio respondeu depois falou dessa situação o Alckmin tentando capitalizar o investimento que a Toyota vai fazer em São Paulo a Tsuki ela fala o seguinte mover MP assinada em dezembro de 2023 mida provisória olhem o que o Alckmin está comemorando aí deixa eu ver se eu botei aqui o Twitter Alckmin rapaz nem coloquei o Twitter Alckmin enfim o Alckmin está comemorando esse projeto mover que está aqui mover o governo federal lança programa de mobilidade verde inovação esse é o governo que quer ajudar o motoboy vamos ver o programa vai reduzir imposto de quem polui menos aumentar exigências de sustentabilidade expandir investimentos e eficiência energética incluir limites mínimos e reciclagem na fabricação dos veículos lá vem e é só vamos ver vamos ver o que o Alckmin está defendendo primeiro amplia as exigências de sustentabilidade da frota automotiva ou seja você está colocando mais regras que na hora de você construir um veículo você vai precisar atingir um determinado nível de sustentabilidade que possivelmente vai envolver um maior custo o que vai representar um preço maior na hora de você comprar já começou assim produtos mais caros para você é isso que o Alckmin está comemorando e que o Dilma que assinou que é uma medida provisória assinada pelo presidente segundo inclui limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos um cobra menos imposto de quem polui menos criando IPVA verde que passou na reforma tributária e uma tributação verde sistema bônus malos recompensa penalização na cobrança de IPI a partir de indicadores que levam em conta vamos ver se você vai pagar mais ou menos IPI depende a fonte de energia para a propulsão se for um veículo movido a gasolina vai pagar mais do que um veículo elétrico simples consumo energético ainda que seja elétrico qual é a taxa de eficiência porque se for baixa vai pagar mais do que um veículo de alta eficiência que normalmente é mais caro depois potência do motor ah mas eu trabalho fazendo frete problema seu problema seu ah mas eu preciso de um motor mais forte porque eu carrego problema seu o Lula não liga reciclabilidade dá pra reciclar o DZP estrutura as tecnologias assistivas a direção esse sistema não vai renúncia fiscal já que até dei zoom aqui eu tô lendo assim né então aqui ó esse esse sistema não desenvolve nota fiscal já que pagarão abaixo da alíquota normal mas outros pagarão acima as alíquotas serão definidas por decreto presidencial nos próximos meses incentivo fiscal para que empresas invistam em descarbonização enquanto você vai pagar mais pra ter um carrinho que vai pagar mais no frete porque as transportadoras vão repassar esse custo pra você que é o cliente você tá comprando um biscoito enquanto você paga mais olha só como o governo do amor trabalha vai ter incentivo fiscal 3 bilhões e meio em 2024 3,8 bilhões e 25 3,9 bilhões e 26 4 em 27 4,1 bilhões e 28 no total 19 bilhões em créditos até o final do programa pra você ser verde mas pra você que é consumidor não você não você não importa inclusão de todas as modalidades de veículos capazes de reduzir danos ambientais tudo tudo é tudo mesmo aumenta os requisitos obrigatórios de sustentabilidade para os veículos comercializados no país do poço a roda olha a maldade medição das emissões de carbono considerando todo o ciclo da fonte de energia utilizada do início até o fim do início até o fim em relação ao etanol as emissões serão medidas desde a plantação da cana até a queima do combustível passando pela colheita pelo processamento pelo transporte entre outras etapas o mesmo para demais fontes propulsoras como bateria elétrica gasolina e biocombustível quem são os grandes produtores de etanol do Brasil? tem algum mega empresário bilionário que é amigo do Lula que até pode ajudar o Lula na questão da Vale do Rio Doce e tentar emplacar o Guido Mântega como presidente da Vale e aí você para você provar essa pegada do carbono você tem que ter toda uma lista transparência o compliance será que o pequeno produtor vai ter um álcool tão competitivo quanto os bilionários os nossos campeões nacionais é isso que é algo que me está comemorando é esse governo que disse que vai ajudar o motoboy vai 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 o Brasil será o primeiro país do mundo a usar esse sistema para medir as emissões de carbono mas é para o seu bem viu do berço ao túmulo valerá a partir de 2027 e vai abranger a pegada de carbono de todos os componentes e de todas as etapas de produção uso e descarte do veículo eles vão calcular um preço no veículo a mais que é do berço ao túmulo a gente gastou nesse veículo isso daqui vai ficar tantos anos e aí quando esse veículo ficar velho vai ter que ser descartado quanto mais reciclável for esse veículo menos vai ser essa taxa então você que talvez tenha um carro velho meu Deus né não deixa o seu carro morrer porque o túmulo dele está caro mas está tocando uma Ferrari deixa de ser uma política limitada ao setor automotivo para se transformar num programa de mobilidade logística sustentável de baixo carbono este é o governo que quer ajudar os motoboys a MP do MOVE criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Industrial e Tecnológico a ser instituído e gerenciado pelo BNDES sob coordenação do Ministério acho que é do Desenvolvimento Indústria e Comércio esse é o governo Lula e essa agenda eu falo várias vezes é meio chato ela está avançando gente sem nenhuma resistência sem nenhuma resistência está avançando assim mas sem nenhuma resistência ninguém bate nessa tecla a agenda veio do desgoverno aí nessa mesma esteira do porquê o Brasil dá errado vocês devem saber pelo menos acho que não tem uma pessoa de direita que nunca ouviu falar da BR319 que é para conectar Manaus ao resto do país não tem asfalto e ninguém deixa que essa estrada seja pavimentada aí olha que engraçado fundações estrangeiras gastam milhões de dólares para barrar a BR pagam por dossiês acadêmicos copitam entre nos nativos flodam a mídia com narrativa distorcida numa interferência chocante do nosso país aí vamos dar uma olhada não, aqui dá para ler fundações estrangeiras investem milhões de dólares barrando a BR319 e qualquer avanço que ameace o domínio deles na região mais rica em recursos naturais ainda nas plazas do planeta a BR319 traz o desenvolvimento e mais brasileiros ao território que eles consideram deles isso aqui infelizmente é só um exemplo o que a Grícola Brasília está mostrando? Gordon & Betmore Foundation a gente já falou dessa ONG no contexto do governo Lula a turma do Intercept em parceria com um jornal chamado Joi Trigo revelou que a decisão da Febraban que foi válida para mais de 21 bancos inclusive bancos estatais que também assinaram no que diz respeito a limitar a concessão de crédito para açougues frigoríficos matadores a turma tem que mostrar a rastreabilidade para garantir que o BOE não vem de região desmatada então você criando dificuldade quem estava por trás disso eram alguns bancos banqueiros um desses banqueiros era Program Officer da Gordon & Betmore Foundation esta mesma ONG veja só ela fez 5 doações deve ter sido até mais olha os valores em dólar 2 milhões 1.1 3.3 3.2 1.6 total 11 mais vamos arredondar para baixo 11 milhões em dólares 55 milhões de reais para Fundação Etúlio Vargas por 3 vezes Instituto EB e IDESAM olha o primeiro governança territorial no contexto da BR319 você acha que essa ONG que trabalha contra o Brasil ela deu 2 milhões para a Fundação Etúlio Vargas 2 milhões de dólares para defender para defender a construção da BR ou para não sair do papel estabelecer transparência e governança territorial no contexto da BR319 promover transparência e governança territorial no contexto da BR319 criar e treinar grupos e associações para gerenciar as áreas protegidas da BR319 monitorar o processo da BR319 e avaliar impactos socioambientais impactos os impactos os malvadões aí você vê olha um dos projetos da Fundação Etúlio Vargas projeto BR319 da esquerda o FGV lança relatórios sobre impactos impactos socioambientais da repavimentação da BR319 quem paga a banda escolhe a música esse é o Brasil do Lula o IEB Instituto Internacional de Educação do Brasil no site oficial deles até o link aqui ieb.org.br termo de referência TDR comunicação formar protocolos com financiamento da Fundação Mó implementa de agosto a fevereiro de 2022 o curso formar protocolos capacitando 34 agentes ambientais indígenas para capacitação de povos indígenas na região da BR319 sobre impactos no meio ambiente e seus direitos e elaboração de protocolos tá entendendo porque o Brasil não dá certo? o que é um candidato das ONGs é o Lula e o Boulos agora na eleição municipal o Idessan outro que recebeu um dinheirinho pra fazer o que? Observatório BR319 tem apoio financeiro da Fundação BET em Gordon Mall e é formado pelas organizações Casa do Rio CNS COIAB a gente vai falar da COIAB já já FAS Greenpeace IDESAN IEB Transparência Internacional e a WWF até os amigos do Deltan Dallon estão nessa eu tô me batendo palma tô me batendo palma aqueles assuntos que ninguém liga eu fico doido eu devo ser idiota eu não sei se eu fico prestando atenção em coisa que deveria estar em segundo plano mas eu vejo que já tem mais de 50 anos que essas pessoas estão freando o enriquecimento do Brasil sabe o desenvolvimento do Brasil e nada foi feito sabe não tem uma medida a própria do lado da CP das ONGs falou que ia apresentar um projeto de lei sabe pra rever aí o financiamento que essas ONGs podem receber sabe a direita por várias vezes já esteve na frente aí da comissão de relações exteriores tem que fechar a torneira gente tem que fechar a torneira pra mim é realmente proibir não pode ter dinheiro de ONGs entrando no Brasil como outros países fazem pelo amor de Deus pelo menos fomentar esse debate aí pra você ver a descaração na declaração de imposto da fundação na nota fiscal na verdade o real motivo de financiar a campanha contra a BR319 reduzir impactos negativos associados ao desenvolvimento aí você fala não é possível se liga a nota fiscal propósito da contribuição da Sra. do Antônio Vargas suportar o desenvolvimento e a adoção da governança territorial BR319 associação os protocolos nacionais da Amazônia pra ter como meta redução no longo termo dos impactos sociais negativos e ambientais e os impactos associados ao desenvolvimento reduzir os impactos associados ao desenvolvimento não pode desenvolver porque vai trazer muito impacto meu Deus do céu é inacreditável inacreditável na nota fiscal eu tava falando o que é pra fazer botou aqui a tradução apoiar a criação e implementação de um plano de governança territorial do corredor da BR319 na Amazônia Brasil e uma estrutura de política nacional a ser replicada em todo o território da Amazônia com o objetivo de reduzir os impactos negativos sociais e no meio ambiente associados ao desenvolvimento não pode se desenvolver de jeito nenhum de jeito nenhum aí eu falei que a gente ia falar da Coiab olha a Coiab aqui povos indígenas protestam em Santarém contra a construção da ferrogrão não pode não pode construir não pode não pode o movimento tá recebendo apoio da PIB da turma da Guajajara a Guajara frente à PIB agradeceu a fundação Ford que ela sopou de Nacop de 2017 a fundação Ford patrocinou a Coiab que a gente acabou de falar e Amazon Watch esse nome parece nome em inglês né com o idioma inglês hum tá bom graças a Deus a gente tem esse pessoal pra proteger o Brasil né proteger o Brasil de se desenvolver e o Lula batendo palma né são os amigos do Lula aí eu falei pra vocês na introdução que eu falei gente acho que finalmente eu entendi Renato Russo veja esse tweet primeiro da embaixadora americana adorei participar da entrega de 30 óculos de visão noturna e 44 laptops ao Ibama esta doação ajudará a combater atividades ilegais que degradam o meio ambiente e demonstram o compromisso dos Estados Unidos de apoiar o Brasil na proteção de seus recursos naturais para gerações futuras 40 laptops que doação ridícula é essa a Yatsuki fala o seguinte 30 óculos 44 laptops quem me dera ao menos uma vez ter de volta volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém me levasse embora até o que eu não tinha é um pedaço da letra de índios né a música é do Legion of Mana do disco 2 é o Brasil do Lula é o Brasil do Lula aí você entende porque o Lula está tão empenhado em ajudar o Biden o Brasil está sendo destruído destruído quer enfraquecer a esquerda no Brasil corta o financiamento internacional proíbe as ONGs de injetar dinheiro no Brasil aí eu quero ver o que vai vencer apoio aí eu quero ver o consórcio ficar elogiando ONG ficar plantando nota sabe que você lê no rodapé esta nota em parceria com o pessoal de faldeixo eu quero ver ser um dinheiro fazendo isso de boa vontade eu quero ver ser um patrocinante da BYD como foi a Folha de São Paulo agora né um jornal serviço da sustentabilidade não um jornal serviço da energia limpa corta corta o financiamento corta a torneirinha do dinheiro da esquerda enquanto o Brasil segue travado nessa agenda louca do governo Lula Black Rock abandonou a SG no Brasil SG SG pro brasileiro pra Black Rock não a Black Rock não quer mais depois de lutar durante anos anos em favor dessa agenda o Larry Fink tirou o SG do seu vocabulário agora ele mudou agora ele virou extremista de direita só pode ele tentou usar a influência da Black Rock como administradora de milhões de investimentos para estimular as empresas no sentido de políticas favoráveis ao clima e pressioná-las a divulgar os efeitos sociais dos seus negócios há muito que defende que o maior gestor de ativos do mundo e seus pares poderiam ganhar dinheiro e ao mesmo tempo tornar o mundo no lugar melhor avançando para 2024 o presidente executivo parou de mencionar a sigla em cartas e comentários públicos ele recuou depois que uma reação de especialistas conservadores quando o chamado capitalismo woke em frente a essas pautas relacionadas à justiça social e racial tornou o termo politicamente tóxico além disso ele enfrentou críticas mesmo no setor financeiro de pessoas que diziam que ele estava moralizando brincando de Deus e indo além do dever fiduciário da BlackRock para maximizar os retornos financeiros para os clientes se o Larry Fink abandonou o SG não foi porque ele tomou vergonha na cara foi por pressão gente como é que gente como é que no Brasil como é que o brasileiro de direita reclama do globalismo como é que a direita se diz antiglobalista e não tem uma voz que se levanta para o que está acontecendo no Brasil a gente mostra os exemplos de como as vitórias foram alcançadas em outros locais não tem um político no Brasil para encampar umas batalhas como essa essa tela é longa ela comenta cita nomes de pessoas políticos republicanos que foram para cima no Brasil o projeto do mercado de carbono passou com unanimidade no Senado com voto da direita sério pessoal sério mesmo sabe é eu e aí depois aclamar o Lula não o Lula o Lula tem apoio dos globalistas gente fala alguma coisa levanta-se as mancas vamos trabalhar aí ainda nessa linha enquanto a BlackRock abandona o SG o Brasil que é um Green Deal Planetário que é um acordão verde mundial quem foi impressionado foi o Paulo Artung Paulo Artung é do Renova BR amigo do Moro da OTAN do Luciano Huck foi contado até na chapa com o Luciano Huck já foi na época dos militares do Partidão Comunista eleito pelo PSB o Partido Alckmin esquerda para valer amigo da Tabo Tamaral aí está falando assim nem as periodistopias anteviram que na terceira década do século XXI o mundo estaria às voltas com tamanha desfuncionalidade no sistema multilateral de que são evidências os sangrentos conflitos que se prolongam ou que a comunidade internacional se mostra inapta a enfrentar desafios globais como desigualdade pandemia crise climática olha as preocupações dele é a mesma do Lula é o fortalecimento das instituições multilaterais isso é um dos três pilares do Brasil na frente do G20 agora que o Brasil aprendendo o G20 temporário um ano é um dos pilares reformulação reestruturação dos organismos multilaterais é a mesma coisa que está sendo dita aqui é neste cenário que viceiam as soluções unilaterais a própria negação do multilateralismo desde a Rio 92 que foi muito importante houve avanços inegáveis na construção de regimes normativos multilaterais que regulam as agendas do clima e da diversidade biológica contudo está claro que os esforços foram suficientes porque os países entenderam que a sua soberania nacional é mais importante que seguir a ordem de um governo global mas o Lula que implementasse no Brasil na ânsia de superar os desafios olha a cara de pau desse cara nossa a União Europeia fez o seu Green Deal nos Estados Unidos teve o Inflation Reduction Act o mundo acidental os globalistas tomam a agenda verde aí e a comunada e a comunada fez alguma coisa ou fez porcaria nenhuma não os comunas vêm investindo na transformação de sua bateria energética balela 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 lá na comunada eles estão investindo em tudo tudo estão investindo em energia eólica sim solar sim o que mais? hidrogênio verde sim estão estudando até fusão nuclear estão mas estão investindo no arrodo em carvão arrodo nas mais diversas termoelétricas aquela suja da fumaçona petróleo tá de brincadeira aí o cara não entendeu o que falar não eles estão lá na transformação só mais balela isso daqui ninguém liga o mundo ocidental tá ficando de joelhos pra comunada por causa de pessoas que defendem essas pautas malucas como o Paulo Lartung e o Lula estão levando o ocidente pra assim sabe o precipício por pura questão ideológica aí não o Brasil fez o Brasil tem um plano de transformação ecológica do Lula aí ele encerra pra falar o seguinte quase duas dezenas de autoexecutivos e técnicos de nossas empresas além de representantes de governos estaduais integram a missão a Bruxelas que ele tem lá pra discutir porque o Brasil tem que seguir as ordens o Brasil é vassalo é vassalo segue ordens acreditamos na necessidade de reinvenção do multilateralismo e de um grindião planetário o Ministério do Meio Ambiente vai financiar planos de controle de emissões nos estados no primeiro momento eu até falei cara não é possível eu até tento dar um voto de confiança porque o que eles estão falando isso aqui é pra qualidade do ar sabe o ar não ficar poluído eles querem me convencer que a turma do Lula que é o Ibama o Ministério do Meio Ambiente e do Clima da Econômio Completo da Marina Silva e da Ana Antônia junto com o Ibama do Caraca Cabeludo que sabota a Petrobras eles vão financiar planos de controle de emissões atmosféricas e você acha que o objetivo disso é a qualidade do ar? ou será que não é pra criar as ferramentas pra quando tudo tiver aprovado todas as leis você tá com o botão pronto pra apertar e falar agora vocês vão descobrir o que é totalitarismo agora vocês vão conhecer a mão pesada da esquerda eu acho que vai pra essa linha a resolução fala que é preciso criar uma rede de monitoramento de qualidade do ar acho que eles vão querer na verdade monitorar as emissões de carbono pra depois te limitar o quanto pode consumir as associações pedem que o Brasil defina prazos para se aproximar dos padrões da qualidade do ar da OMS que a OMS recomendou nem isso o Brasil tem soberania a prova pra decidir aí pra chegando aqui no sinalmente do vídeo é um assunto em tese relativamente meio bobo mas se conecta com questões energéticas se constrói se conecta com logística se conecta com essa questão de agenda verde que só atrasa o Brasil só leva a uma desindustrialização no vídeo que eu gravei ontem ontem pra mim né então acho que antes no vídeo eu gravei ontem pra mim no meu dia ontem no dia 5 de março pra mim acho que eu publiquei na noite do dia 4 pra vocês lá no canal secundário eu falei do cara da batata frita e do Eners eu tava passando no Twitter e eu vi o cara comentando sobre essa batata né ele falou olha batata frita aí que o McDonald's desusa tá no precio na promoção fica uma delícia rapaz não é fria aí ele falou tá 32 32 reais por 2,5kg se tu for comprar 2,5kg do McDonald's sai 276 reais só porque botou na embalagenzinha vermelha e aí o que chamou minha atenção na verdade foi quando eu vi a marca Macken essa marca vende aqui na Austrália eu falei essa marca não é brasileira eu tenho certeza que ela não é brasileira pra estar vindo aqui na Austrália aí quando eu lembrei disso porque isso chamou minha atenção porque eu tô falando eu venho tentando entender o Brasil e aí pra entender o Brasil eu tô tentando ouvir pessoas que já fizeram denúncias do passado de problemas eu acho que o Eners é muita denúncia pra fazer e eu já ouvi o Eners falar por diversas vezes sobre batata frita ele falou inclusive na sua campanha eleitoral ele já falou isso em programas programa de entrevista Jô Soares e também fala na sua propaganda eleitoral escuta aqui 30 25 segundos eu acho importa-se tudo arroz, feijão e até batata frita e é exatamente por isso e não por qualquer outro motivo que as fábricas estão falindo as lojas fechando agricultores quebrando e o desemprego no entanto não existe nenhuma saída para a crise a não ser uma ruptura com o modelo econômico perverso e anti-humano que está levando o Brasil para o abismo meu nome é Né Pompei com o modelo econômico que está levando o Brasil para o abismo para mim é essa agenda verde do Lula importa-se até batata frita aí eu fui no site da McKay só para confirmar 1992 chegada ao Brasil com escritório comercial em São Paulo os produtos eram importados das fábricas do Canadá e da Europa eu falei rapaz que onda viu 95 inauguração da fábrica na Argentina localizado em Balcar Balcarci a maior e mais moderna fábrica da América ela já nasceu para atender todo o mercado sul-americano ou seja a batatinha frita que o Enes comentou segue sendo importada tem batata frita nacional tenho certeza que tem mas eu fico me questionando o seguinte né cara como é que você consegue produzir batata frita em outro país pagar funcionário pagar tudo pagar imposto de exportação importação etc botar na cadeia logística entregar e ainda o preço ser atrativo porque o Brasil é conhecido pelo agronegócio o Brasil é o país do agronegócio e não consegue ter uma fábrica de batata frita para bater de frente com a batatinha do McDonald's por que o nosso agronegócio não pode ser sabe mais competitivo a própria turma do agro disse se a gente tivesse uma logística melhor a gente tinha melhores preços gastamos muito no frete uma das demandas para a minha turma da soja é a ferrogrão a gente acabou de comentar que não sai do papel a ferrogrão não sai do papel mas tudo isso é beleza para ter os seus poréns sei lá o Brasil não é um grande produtor de batata por causa do clima independente disso daí mas só para colocar na discussão você vê gente se falava de produtor de batata 30 anos atrás nem isso o Brasil conseguia a gente volta a gente segue no mesmo lugar não existe plano tudo que o governo propõe tem algum detalhezinho tem aquela letra miúda do contrato que você sempre fica com medo você sempre sente que tem algum tipo de coisa para ele sabotar era um ano para a gente estar discutindo eleição municipal mostrando os problemas da eleição do Boulos por exemplo na cidade de São Paulo falando do Rio de Janeiro quem tem a opção vem Deus aí teremos ramagem vai tentar levar esperança para a população caminhos para o Brasil sair do buraco mas é só maluquice todo santo dia e o papel da imprensa é só passar pano não importa o que o Lula propõe a imprensa passa pano vai causar problema não importa passa pano passa pano passa pano e em relação a direita tem que perseguir 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 o tempo todo e os partidos que se dizem conservadores como republicano estão no colo do Lula ameaçando romper com o Tarcísio ser independente porque não se importa com o Paulistano não importa a preocupação dos republicanos é o poder o poder pelo poder e só esse é o Brasil realmente o nível do debate público precisa melhorar e muito vai melhorar e muito enfim vamos andar ouvindo a Neneas no Telegram junto com a turma da Globo News reclamando do Motoboys o meu trabalho quer contribuir um pouquinho mais pode estar vendo o canal tem um botão de valeu tem um peito na descrição e tem um atlas brasileiro kimpain.com sem br onde estamos registrando tudo que se passa nesse país compartilha volta amanhã e eu te deixo aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui